Nós clamamos, Senhor, declare alto Santo Espírito és Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Peça a Ele, é o Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Senhor, Senhor Lá em cima diga, não há nada Não há nada igual, não há nada Há que se compara A esperança viva Tua presença Eu provei e vi Eu provei e vi Tua presença de alto Levante as suas mãos Em uma só voz declaramos Santo Espírito és Vem, Vem, Vem Sermos inundados por Tua glória Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vem, 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 Vem Só Tu és Totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Vem, 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 Vem Sermos inundados por Tua glória Vem, 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 Vem Eu vim, vim para adorar-te, vim para apostar-te, vim para dizer que és meu, meu, totalmente amável. Levante as suas mãos, diga que Ele é santo, 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 poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, santo, Tu és santo, é o Senhor, é o Senhor, Deus poderoso, digno, com os anjos, Tu és santo, erga a sua voz, diga isso, cantamos com os anjos, é o Senhor, Deus, digno, Suas vozes, suas vozes, Tu és santo, santo, é o Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo, santo, é o Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, amém. Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Senhor, tu és santo, Senhor,